Música Quando eu apresentei para os meninos nas escolas, eles ficaram encantados, começaram a inventar histórias, escrever poemas e estão querendo mais. Fiquei muito impressionada com o interesse, sabe? Hoje a gente pôde ver a carinha de orgulho, o semblante dos pais, a carinha de orgulho dos que venceram, e a participação foi muito grande e a gente ficou muito feliz com o resultado, tanto das poesias, como dos textos e das fotos também. Música Os alunos do ensino fundamental que iniciam essa leitura com o escritor do nome, do porte do professor Antônio Olinto, ele vai estar com muito mais conhecimento, com mais experiência. Ter contato com esse tipo de literatura vai engrandecer enormemente o conhecimento deles, a cultura deles, vai abrir os horizontes. E essa coisa simples, né, daquele menino de interior, e depois saber que esse menino ganhou o mundo, né, e foi conhecido mundialmente, se transformou numa pessoa tão importante. Eu acho que histórias como essas têm que ser contadas. Música 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 Música